A Imobiliária Araújo traz para você um lançamento inédito aqui no bairro de Jaguaribe, o Residencial Montararate, que Paulino Filho vai descrever todo o potencial, o preço e as condições para o telespectador do Márcio Arimão. Estamos aqui no Residencial Montararate, mais um empreendimento da ConstruSul, ConstruSul da cidade de João Pessoa. É um empreendimento localizado em um dos melhores bairros, bairros tradicionais aqui da cidade de João Pessoa, que é Jaguaribe, e fica em frente ao Centro Administrativo entre Jaguaribe e Cuida as Armas, que é um bairro de muita tradição e que as pessoas gostam de morar nesse lugar por ser feito um lugar perto do supermercado, IP supermercado. Tem farmácia, hospitais, clínicas, igrejas e outras atrações que existem nesse bairro aqui há muito tempo. A Imobiliária Araújo, como a intermediadora de vendas, oferece uma localização boa, um prédio com cinco andares, sendo cinco apartamentos por andar e duas coberturas. São apartamentos com 61 metros quadrados, os de dois quartos, e apartamentos de três quartos com média de 88 metros quadrados. Esse prédio é todo revestido, sob pilotis, as garagens são cobertas, tem piscina, tem uma pequena área de lazer, com certeza vai atrair você para ficar em casa junto com sua família no dia de domingo. Também ele tem elevador, na entrada você tem uma saída de automóvel, entrada e saída com a guarita de segurança. E tem mais, ele é um empreendimento com todas as portas são boas, os quartos, todo o empreendimento é um empreendimento grande, um bairro próximo de tudo, saídas para os aeroportos, saídas para as praias. Eu acredito que seja um dos melhores empreendimentos que a Constituição fez até agora, nesse mesmo segmento, um empreendimento que a gente pode dizer assim, que João Pessoa está de parabéns pela empresa que tem feito esse tipo de empreendimento, inclusive num bairro como Jaguaribe. Residencial Monte Ararate, aqui no bairro de Jaguaribe, próximo a tudo, em frente ao Centro Administrativo Estadual, preço diferenciado, a imobiliária Araújo está esperando a sua proposta, corra e faça o melhor negócio da sua vida, financiamento bancário garantido. Estamos aqui na obra do Aliança e Plaza Home Buildings, que vai nos explicar esse empreendimento, que é um sucesso aqui no Alto Plano Cabo Branco Nobre, é Murilo Souza, que é gerente de vendas da Aliança, bom dia. Bom dia, Romulo. O Aliança e Plaza, ele fica em uma excelente localização, na entrada do bairro do Alto Plano, e ele tem uma característica Home Business, então ele é um empreendimento que tem salas empresariais, apartamentos, residenciais, lojas, então é um complexo onde o cliente pode desfrutar, morar, trabalhar e se divertir dentro do mesmo complexo. Aliança é preocupada em sempre cumprir os prazos contratuais, estamos em ritmo acelerado na obra, com as três torres subindo praticamente ao mesmo tempo, para a gente cumprir o nosso cronograma, e realmente já começamos a ter a visão do que vai ser o empreendimento, e entender um pouco da diferença principal dele, que é a vista definitiva para o mar. Então os apartamentos são voltados para o leste, para a nossa praia aqui belíssima, no Cabo Branco, com vista para a ponta dos Seixas, e são apartamentos com ventilação, apartamentos com três suítes, mais dependência, de 134 a 157 metros, então são apartamentos muito confortáveis, com duas e três vagas de garagem, e isso tudo dentro de um espaço de clube residência, com um paisagismo maravilhoso do Benedito Abud, então a gente vai ter todos os itens que compõem o clube residência, já conhecido do padrão Allianz, que é salão de festas, salão de jogos, espaço mulher, academia, piscina com raia, piscina infantil, spa, quadra poliesportiva, todas as vagas de garagem ficam no subsolo, então você não tem tráfego de veículos andando na parte terra, ali onde os clientes vão estar sofrendo da área de lazer, e tudo isso entregue, equipado e decorado, como um padrão Allianz, como a gente já tem entregue vários empreendimentos, dentro dessa filosofia, e os clientes, inclusive, podem visitar o Aquamari, por exemplo, que é um prédio já pronto, já entregue, que tem essa filosofia, para entender um pouco do que é o nosso conceito clube residência, com as áreas equipadas e decoradas. Nossa preocupação veio, no momento em que nós entregamos as áreas comuns, equipadas e decoradas, de como gerir o uso de todos esses espaços, então a Allianz criou a Premier, uma empresa ligada ao grupo, e a Premier vem realmente nos primeiros dois anos, fazendo a gestão desse condomínio, e isso aí tem ajudado muito os clientes. A grande diferencial dele é a localização, então o terreno possibilita essa condição de vista definitiva, nós temos uma vista permanente, não pode erguer nenhum prédio alto na frente do empreendimento, então garante essa vista, garante a ventilação, porque você está olhando para o mar, aqui do Cabo Branco, então a ventilação é permanente, e o plano de pagamento não poderia ser melhor, então nós optamos por uma tabela, onde o cliente vai desembolsar, até a entrega, 30% do valor do apartamento, e na entrega ele pode optar por um financiamento bancário, com o banco em que ele tiver relacionamento, como também pode fazer um financiamento direto com a própria construtora, então você tem um apartamento extremamente confortável, com três suítes, com vista definitiva, na entrada do altiplano, e com uma condição maravilhosa de compra. Muitas vezes o cliente sonha e acha que o seu sonho não vai ser realizado, aqui na Zona Sul nós nos preocupamos em realizar o sonho do cliente, morar bem, com uma prestação que cabe no seu bolso, e com todo o conforto que a Zona Sul oferece, para que ele adquira tudo isso com muita facilidade, por ser correspondente da Caixa, por ser também o agente financeiro, hoje, que vai proporcionar a você toda a facilidade, então você não precisa mais estar deslocando várias vezes ao banco, aqui dentro da Zona Sul imobiliária, por ser um correspondente, nós temos assistência para o cliente, de documentação, e fazemos tudo isso, para que você, com todo o conforto, e dentro do seu tempo, nós vamos favorecer a você o caminho certo, para você adquirir seu imóvel com facilidade, e com tudo isso, pronto, para você fazer as coisas certas, da maneira certa, sem preocupação. Nós somos a única imobiliária no mercado, que temos um plantão de 24 horas.